A CBMM é importante para a comunidade, a gente, na comunidade, a gente compra de produtos e serviços em torno de 100 milhões de reais por ano. A CBMM representa 72% das receitas do município de Araxá. Além disso, nós temos continuamente trabalhado com a prefeitura na área de saúde e na área de educação. Então, além dos impostos pagos, a gente dá uma atenção, primeiro para Araxá, depois para Minas, e olhamos alguns projetos fora do Estado também. Aqui eu queria chamar a atenção, os outros programas não são muito diferentes das empresas boas do Brasil, mas nós temos um programa que é a parte de educação. Nós temos uma pré-escola, que hoje tem cerca de 500 alunos, para todos os filhos de funcionários. Essa pré-escola vai até 5 anos. É uma pré-escola diferenciada. A partir da pré-escola, os alunos podem ir para a escola pública ou privada. A decisão é dos pais desses alunos. E a CBMM garante apoio para estudo de todos os filhos de funcionários até a universidade, pagando 80% dos investimentos em educação. Se ele vai para a universidade privada, a gente paga 80% da mensalidade. Se ele vai para a universidade pública, ela é fora de Araxá, a gente dá uma ajuda de custo para a moradia. E o objetivo dessa ajuda é, mesmo treinando os nossos funcionários, eles não vão mudar muito o nível de formação deles. Eles podem subir e sobem na empresa. Se, por outro lado, a gente garante educação para os filhos dos funcionários, eles vão ter as mesmas oportunidades, independente se ele é um operador do forno ou se ele é um chefe de departamento. Então, esse programa não é um programa de agora. Esse programa já tem mais de 30 anos. E educação, a gente faz ajustes na área de benefícios. Educação é um programa que a gente não mexe. A gente vai continuar a apoiar o estudo dos funcionários da CBMM. Para finalizar, essa é a nossa mina. A nossa mina tem um direito, que é da CBMM, um direito de mineração, e outro, que não é da CBMM, é do Estado de Minas Gerais, de uma empresa chamada Codemig, que é 100% do Estado. Nós poderíamos explorar só o nióbio do direito da CBMM. Em 1972, a CBMM fez um acordo com o Estado, por meio da Codemig, para explorar uma unidade de cada lado. A CBMM faria todos os investimentos na unidade produtiva, as unidades produtivas são da CBMM, mas em vez do Estado vender o minério com uma rentabilidade menor, a CBMM compra esse minério, processa esse minério, e, em contrapartida, uma porcentagem do lucro da CBMM vai para o Estado. E eu vou mostrar como. Até o tempo.